Surto o Covid-19, NB invade na São Barra que é o mundo, incluído em Timor-Leste, foi impacto para a economia e a população, também a implementação do estado de emergência, onde o bando da população reduz o movimento. Também o governo amou o decreto de Ida, onde foi subsídio para o povo durante a implementação do estado de emergência, onde o povo sustenta a economia ou malara durante o estado de emergência. Pagamento de subsídio para o povo e o território do Timor-Leste, a lei e a lei e a lei não sejam fulano, não é? Pagamento de subsídio para o município de Balonremata, no município de Baloncidão que remata, também a população baraca. Seis o cubo é a sua altura do Silvio Soaresatete, a uma rússia e a lei e a lei e a lei e a lei são fulano, a autoridade local e a sua refere o governo consegue o pagamento para o agregado da família. Contra a lei falta de 9454, a gente tem 3.499 de cembro da Cona, Não, 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 não. Não, 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 não.